Deus tem uma mensagem para vocês do Brasil. Preparem-se para dias muito difíceis, de acordo com aquilo que Deus mostrou-me. Eu disse, essa nuvem escura irá passar. O profeta Nathanael Litsuri de Moçambique, que ficou muito conhecido no Brasil por suas profecias para a nossa nação e tudo que o servo de Deus entregou, se cumpriu, a profecia sobre as manifestações, sobre a vitória do PT, dentre outras. E mais uma vez, o servo de Deus entregou uma palavra profética para o Brasil, onde Deus avisou o seu povo que essa nuvem escura que está sobre o nosso país irá passar e tempos de vitória está vindo sobre nossa nação. Confira! Ó senhor, como estão? Como estão? Como estão? Como estão? Como estão? Brasil! Oh, Deus abençoe! Você sumiu! Está tudo bem! Está tudo bem! Seja bem-vindo ao Brasil, profeta! Brevemente estaremos aí! Aqui é Brasil só! Jesus Cristo! Uh! Suíça! Deus abençoe! Brasil! Sinto um carinho muito especial. Tenho recebido um carinho muito especial do povo do Brasil. Davi de Machado, Ahuá, Brasil! Ahuá, Brasil! Moçambique! Diga lá de onde você nos vê, Moçambique! Ok! Estou a ver o meu país, estou a ver o Brasil, estou a ver Suíça, mas a maioria aqui é do Brasil. Jesus! Uau! Brasil, Brasil, Brasil! Oh, Deus! Albazinho! Ok! Deus abençoe! Pibor, secreto! Oh, Albazinho! Uau! Mas aqui é Brasil! Deus abençoe, Brasil! E aí, brevemente, traremos uma mensagem de Deus para o Brasil. Eu sei que eu tenho recebido várias mensagens vossas, líderes políticos, pastores, cidadãos, normais, normais, cerca do Brasil, e todos querem saber o que procede agora. Deus tem uma mensagem para vocês do Brasil, e brevemente eu trarei essa mensagem o que fazer agora, como fazer agora, como se posicionar agora, o que está por vir agora. mas o que eu posso adiantar a vocês do Brasil é que preparem-se para dias muito difíceis, de acordo com aquilo que Deus mostrou-me. A primeira fase neste momento será de muita turbulência, mas brevemente Deus quer vos dar a vitória. Existem algumas coisas que Deus mostrou a mim que vocês farão para que haja vitória no vosso país. Primeiro vocês precisam saber uma coisa, vou adiantar algo aqui. Primeiro precisam saber de algo. Existe a vontade de Deus existe a vontade do homem. Eu percebi no livro de João 14, Jesus disse a paz que o mundo vos dou, o mundo não pode vos dar. O que significa que Jesus estava a reconhecer que o mundo dá paz, mas diferente da paz que ele dá às pessoas. hoje. Logo, o homem tem poder de decidir, mas Deus tem um poder maior também de decidir. eu sei que vocês estão aflitos, estão perturbados. Dia após dia, manhã a cada manhã, nós temos recebido mensagens vossas a querer saber o que procede, como é que as coisas serão. Eu tenho essa mensagem da parte de Deus, mas os profetas não falam porque eles devem falar, os profetas falam porque Deus permite que eles falem. E no tempo certo nós vamos falar, Deus vai permitir que eu fale para vocês, mas primeiro quero vos tranquilizar, não entre em pânico, não entre em desespero, o desespero, o pânico, o medo, são inimigos da fé. E tudo aquilo que é inimigo da fé interfere para que as nossas orações não sejam respondidas. Todos os inimigos da fé têm poder de interferir para que as nossas orações não sejam respondidas por Deus. Eu sei que vocês estão a orar, nós também estamos a orar por vocês, mas deve haver muita calma, deve haver muita, mas muita calma, deve haver ponderança do vosso lado, e Deus tem algo muito forte para vocês e para vossa nação, mas Deus ama vocês, Brasil, Deus está convosco, eu disse, essa nuvem escura irá passar, mas lembre-se de uma coisa, toda mensagem profética de deus tem uma condição, as mensagens proféticas carregam instruções, carregam instruções, carregam instruções da parte de deus, ok, ok, muitos tem questionado pastor, eu não vou subir a rampa, oh, Jesus, ok, Deus abençoe, só vim aqui para vos cumprimentar, e dizer que brevemente nós vamos começar a transmitir os nossos escudos ao vivo, fiquem atentos, porque essa é uma das formas que vocês terão de interagir, aqui só tem gente do Brasil, Jesus, oh, meu Deus, me sinto amado pelos brasileiros, me sinto amado pelos brasileiros, Deus vos ama também, muito obrigado pelo amor, pelo carinho, pelo suporte que vocês têm dado a nós, e Deus Deus vos abençoar, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, voz profética nesse tempo, Deus abençoar, quando vem para o Brasil, agora não posso vir, mas estaremos aí, queremos vir aí, mas agora não posso, atenção aí ainda muito, atenção, a minha vinda ao Brasil pode me causar alguns problemas, porque alguns acreditam que eu esteja apoiando um certo partido político, eu não pertenço a nenhum partido político, o meu partido político é J E S U S, esse é meu partido político, esse é meu partido político, não pertenço a nenhum partido político, então, mas os homens têm uma interpretação errada, a minha vinda aí pode causar-me alguns problemas, muitos querem saber quando é que a nuvem escura irá passar, oh Deus, brevemente saberão, ok, brevemente saberão, estamos a orar por vocês, estamos a orar por vocês, e tenham cuidado, eu sei que no Brasil existe muito fake news, ok, estou ciente de que a vossa mídia agora foi capturada, há informações que a mídia vai trazer para contradizer a voz de Deus, ninguém contradiz a voz de Deus, ninguém, não existe mídia, não existe poder, não existe dinheiro capaz de contradizer a voz de Deus, ninguém contradiz a voz de Deus, a mídia pode vos trazer uma informação errada, mas a informação de Deus sempre será, sempre é notória, é manifesta, quando Deus dá algo, quando Deus fala algo, é notório, as consequências são visíveis, ninguém esconde as consequências da voz de Deus, na vida de uma nação, na vida de alguém, ninguém esconde isso, ok, então, prestem muita atenção e tenham cuidado, procurem mais ter informações da parte de Deus, não dos homens, ok, a vossa mídia foi capturada, há coisas que a mídia vossa aí não pode dizer, porque, por sofrer represálias, processos, mas, existe a voz de Deus, e a voz de Deus é maior que a voz da mídia, é maior que a voz da televisão, é maior que a voz das redes sociais, é maior que voz de qualquer partido político, propaganda, política, ok, tudo aquilo que Deus falou sobre o vosso país, eu sei que essa profecia inclusive chegou nos partidos políticos, e há coisas que estão lá naquela profecia que eles agora estão a tentar esconder, estão a tentar desviar a atenção do povo, mas a voz de Deus é a voz de Deus, a voz de Deus é a voz de autoridade, a voz de Deus é a voz de autoridade, voz de Deus, quando a voz de Deus soa, quando a voz de Deus é dita, mesmo a natureza respeita e se submete a voz de Deus, se a própria natureza se submete a voz de Deus, quem é o homem para não se submeter a voz de Deus? A própria natureza, Deus disse para a tempestade, acalme-se, a tempestade acalmou-se, então quem é o homem para tentar contradizer a voz de Deus? Quem é o homem? nenhum homem, nenhum homem tem poder de contradizer a voz de Deus, vão tentar manipular, vão tentar algumas coisas que têm a ver com saúde que eu não vou mencionar agora aqui, que eu falei no vídeo, vão tentar manipular, vão tentar trazer coisas que não são só para tentar desviar a atenção das pessoas, mas ninguém contradiz a voz de Deus, se você não está bem de saúde, mesmo a melhor medicina, existem problemas de saúde que a medicina não resolve, a medicina trata, Deus cura, vou repetir, a medicina trata, Deus cura, vou repetir mais uma vez, a medicina trata, Deus cura, a medicina trata, Deus cura, Deus é quem cura, a medicina trata, ok? Logo, você pode tentar esconder o que a medicina está a tratar, mas porque é algo, mas porque é algo que está acima da medicina, quando ela faz a medicina, a natureza expõe o que a medicina não pode ocultar, a natureza tem a capacidade de expor o que a medicina não pode esconder, tudo aquilo que a medicina tenta tratar e não consegue, é exposto pela natureza, então Deus tem algo para vocês e Deus vai trazer essa mensagem através de mim, eu vou trazer essa mensagem para o Brasil, só fiz essa live para vos cumprimentar, até mais um dia, Deus te abençoe. te abençoe. Deus te abençoe.